Uuuuh! Pau na maquina! Puxa a skin, mas não gasto nem um real nesse game. Ela é da hora, ela é da hora mesmo. É oitentinha, né? Oitentinha? Oitentinha se você comprar uma bicicleta com oitenta conta, um... Sai dando rolê, mano. Oi. Ai, véi, que isso? A missão de mini-boog, rapelizinho na sua área. Aqui é suar. Não tá vindo, hein? Tá tirando! Vou pra ver, é que é igual pra ver. É, eu não passei. Acho que não tá aqui no hoje, não, mano. Você puxou aí, eu só aceitei, né, bro? Você tá com a sua área. Venha, moleque! Meioi... Vai, inimigo aí! É inimigo entrando na... Vai, inimigo aí! Eu não conheço! Eu não conheço! Eles não gostam de jogar juntinho? O cara tomou tanta surtida aqui que você não sabia nem quem ia atirar Nossa, esse game é bom de tryhard Nossa, o cara tá com esse game Bom, atira essa cara aí, eu vou atirar em BP Pronto, o cara joga aqui com 5 Ainda estou por aqui Um dos seus aviados com a porta Que coisa? Ele cagou Ele cagou Tomou uma de cara aqui em cima, mano Você vai ter um forte, você toma Ai, ai Tomou uma luta sem espreita, hein, mano Fora, eu não quero chorar Boa, roxinho Bom reflags Que isso, o cara é foda, o Sabiol Ele fodeu, o Sabiol Ali, ali, eu achei que fosse eu Sabiol, ali Isso eu sou eu Isso eu sou eu Isso, merda Isso, merda Tá entrei, mano Nossa Meu Deus, não acredito nisso Tem um cara no Lodas Tem um cara no Lodas Tem um cara no Lodas Só dá pra matar ele, olha Só dá pra matar ele, olha Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano? Os reforços estão a caminho Meu Deus Dá pra ver o suor dos jogadores Onde vem daqui? Onde vem daqui? Tem um cara no Lodas Tendo pra você, roxo Ó, olha aqui, cara O mesmo cara Tá muito bom, mano Tem um cara no Lodas Nossa Vi nada, vi nada Vi nada, tem nada Vem, vem, vem 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 Que isso, filho? Vem, vem, vem Vem, vem Atenção A ressurgência vai acabar logo Nossa Vem, vem Vem, avançando Coordenado no céu A desfileção acabou Os preços voltaram Como é que brotou um cara aqui? Vem, vó Colegas de esquadrão Colegas de esquadrão Colegas de esquadrão remobilizando Colegas de esquadrão remobilizando Colegas de esquadrão remobilizando Colegas de esquadrão remobilizando Vem, vó Falca Además de esquadrão remobilizando Cheio de esquadrão para ficar Calma,. Se eslobe o que, rapá? Progada Pô, jesus Somebody 24rip pro Balance mundial Dá pra ver Literalmente o só dos jogadores aqui na tela os caras parados nossa tem 4 caras aqui em baixo esquece ta feio o negócio ai não ai não ai não ai não ai não nossa temos caras aqui pronta ponte avançado que tem um piceu cuidado 3 segundos a frente a resurgência acabou vingais chegando zona segura realocada ponte sem combustível voltando pra aqui os reforços estão a caminho ponte ai morri safe to safe é um jenimin mira a porta meu deus roxon é só mira a porta porra que isso que isso nossa vai tem caras ali morri ali o cara aqui em cima caiu 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 que a doile aqui vei que a doile aqui vei olha olha a detecção ali em cima tem um ou dois ali ta até em cima vingais chegando zona segura realocada não não mas ele deu combatente experiente ele ta com combatente não deixa espontado ai mas tem um cara aqui em baixo tem um voando onde tu matou antes tem um voando onde tu matou antes aqui em baixo não tem gente aqui em cima não é possível é não é possível tem dois mais um em baixo tem um de baixo tem dois tem outro chegando tem um de baixo Embaixo, 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 onde eu morri? O resto tá em cima, o resto tá em cima, eu vou tacar o Mestrak aqui Tirei que eu compro ele, hein Eles vão ter que sair, eu acho Deu B1 O outro vazou direito Aqui, aqui, nessa direção Aqui comigo Tá aqui pra vocês E tem outro aqui O último tá aqui, ó Aqui, ó Deixa eu matar ele Eu vim atrás, meio direito Meio direito, atrás de mim Pra ficar bonitinho, trintinho Que suadeira E aí E aí E aí E aí E aí E aí